É rapaziada, o rapaz ali tá sabugando o tilápia no varão aí rapaziada Esquerra Recanto Favro, terça-feira Tem umas par dela aí ó Terça-feira, ó, acho que o tilápia saindo aqui também na verrada Ó lá, tilápia saindo no dedo duro do lado da caixa Terça-feira, 13 de junho de 2023 Que a era Só não olhe aí, rapaz, tá pegando o varão ali rapaziada Ó, onde saiu bem tilápia também Foi ali ó, rodou, colocou umas 10 tilápia ali ó Rodou, anda barra Pacu tá devagar hein rapaziada Tá bem devagar saindo pacu hoje Um pescarão aí, cento e poucos pescadores no lado aí ó Terça-feira, 13 de junho de 2023 Ó lá, mais tilápia saindo na varia de mão lá ó Ó lá Show hein Pescaro aí canto Favro, ó galera Aqui ó, tá saindo mais tilápia aqui embaixo hein Vem em cima lá Tô sabendo que tá parado Tô sabendo que o pezão tá atolado lá Acho que colocou o samburã na água lá Ó lá Show de bola aí, pescaro aí canto Favro aí ó Terça-feira, 13 de junho 10 e 20 da manhã Top hein Lá pensando aí no navar de mão aí ó Ali ó Rony, olha lá Rony do pesqueiro da vendinha Top hein rapaziada Pesqueiro aqui em Campo Favro aí ó Terça-feira, 13 de junho de 2023 Ó, mais de 100 pescadores no lago aí ó Show Instalamos o parador ali Puxamos ele é mais navegada ali Limpamos a corda Limpamos a outra corda lá E aí tamo a caixa aqui Tava tudo caído aqui ó Show de bola aí ó Asqueirão é top hein Tava tudo caído aqui ó Obrigado.